Música Maria concebida sem pecado Rainha do céu, mãe do salvador Tu foste tão fiel a Deus Cumprindo suas promessas, meditando No silêncio profundo de Deus Tu és a Mãe Tu és a Mãe Maria Música 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 Maria concebida sem pecado Música 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 Céu A Encontrar a paz Maria 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 Oh Virgem Poderosa Oh Oh Oh